Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer então um exercício onde a gente use todos os conceitos que nós vimos até agora no curso. E o exercício que eu vou fazer com vocês é um circuito usando um transistor de bipolar de junção, que é o que a gente viu até agora, e onde a gente coloca um microfone que eu tô modelando com uma fonte de tensão ligada à base dele. Então notem que eu tenho, além do meu microfone, uma fonte de tensão contínua também ligada à base e uma fonte de tensão contínua ligada ao coletor. E essas duas fontes aqui são as fontes de polarização do meu circuito. Além disso, eu tenho os dados do meu transistor aqui embaixo. Bom, o que eu quero verificar nesse circuito? Como que a corrente IC é influenciada pela minha tensão Vmic, que é o microfone modelado aqui pela minha fonte de tensão. Lembrando que a amplitude da tensão aqui, ela é muito menor do que essa tensão de polarização. Então a primeira coisa que eu quero fazer é verificar se o meu transistor está polarizado no modo ativo. Então pra isso eu vou usar o meu modelo de polarização. E esse modelo me diz que pra que eu tenha, pra que o meu transistor esteja funcionando no modo ativo eu preciso que esse diodo esteja conduzindo, portanto o VB precisa ser maior, VB menos VE precisa ser maior do que aproximadamente 06, 07 volts. O que é o caso aqui, né? Tô falando que Vmic é muito pequeno, então vamos ignorar ele por enquanto pra polarização, né? Então a gente pode inclusive ligar aqui a minha fonte, né? Eu ignoro o Vmic e aqui eu tô ligado também uma fonte de 2 volts. Então esse é o meu modelo de polarização. Eu estou então conduzindo o meu diodo, lembrando eu posso pensar que aqui eu tenho uma corrente saindo e essa corrente está na direção da setinha do diodo, então portanto passa e tem uma queda de 0,7, 0,8 aqui. Então VB maior que 0,7 volts. Lembrando que o VE no caso é 0, né? Então o VB é maior que 0,7 volts. E a outra coisa que eu preciso verificar é que o VC tá numa tensão maior do que VB. O VC é 2 volts, então o VC é maior que VB, portanto eu tenho o meu transistor no modo ativo. E qual que é a corrente C agora? Bom, eu sei qual que é a tensão VBE e eu calculo o IC por IS exponencial de VBE sobre VT. substituindo os valores e eu já olhei, eu já fiz essa conta na calculadora e verifiquei que ela é 2,3 miliamperes. Ok, então agora eu sei como que está polarizado o meu circuito. Eu sei que se eu não colocar nada no meu microfone, se meu microfone estiver desligado, eu vou ter uma corrente IC de 2,3 miliamperes dado essas duas fontes de polarização aqui. Certo. Agora a próxima pergunta é como que o IC vai variar em função do VMIC. Quando eu tiver uma pergunta dessa, como que a tensão, como que a corrente vai variar em função de uma tensão pequena, isso daí indica modelo de pequenos sinais. O modelo de pequenos sinais ignora as minhas fontes de polarização. Então, o modelo de pequenos sinais agora depende apenas do VMIC. Lembrando que agora eu tenho um resistor RP entre base e emissor e eu continuo tendo uma fonte de corrente vinculada entre coletor e emissor. E nesse caso, de novo, a fonte de tensão contínua, ela é descartada quando eu estou no modelo de pequenos sinais. Então, eu aterro o meu ponto C. Por que que eu calculei IC antes? Porque o RP, só um detalhe aqui, é GMVB. Eu sei que o RP, ele é beta sobre GM. E GM é IC sobre VT. Se essas duas equações aqui não fazem sentido para você, por favor, vejam o vídeo de modelo de pequenos sinais. Aí, basta eu substituir os valores que eu calculei ali em cima. Então, o GM dá 0,088 ampere por volt e o RP dá 1130 ohms. Nessa configuração, a tensão que cai sobre o RP, ou seja, a tensão Vzinho, Pzinhozinho, vai ser sempre o próprio Vmic. Então, a corrente IC vai ser sempre GM vezes Vmic, no caso. Notem, GM é um ganho. Eu multiplico a tensão, a variação de tensão do Vmic, por esse ganho, por esse GM, pela transcondutância. E isso me dá a variação de corrente. Então, se eu tivesse uma variação de 1 milivolt, por exemplo, isso geraria uma variação de 0,088 miliampere. Vamos escrever aqui. Se eu tiver um delta V de 1 milivolt, isso vai resultar em um delta I de 0,088 miliampere. Ou 88 microamperes. Beleza, então eu acabei de ver que se eu criar uma pequena variação em cima da tensão de 0,8 volts, eu crio uma pequena variação na corrente IC. Então, 0,8 volts entre B e E, entre a base e o emissor, induz uma corrente. Então, 0,8 volts entre base e o emissor, polariza uma corrente de 2,3 miliampere. Eu gerar uma variação na minha tensão, de forma que eu tenho agora 0,801 volts, isso faz com que a corrente IC aumente de 88 microamperes. É isso que a gente acabou de verificar. Detalhe interessante aqui. Em geral, sinais são sempre descritos como variação de tensão. Então, quando eu estou usando sensores, onde eu faço conversão de medidas de velocidade, de aceleração, de pressão, o que quer que seja, essas grandezas físicas, mecânicas, por exemplo, elas vão ser sempre representadas por variações de tensão. Por isso que esse meu microfone eu descrevi como uma fonte de tensão. Mas não faz muito sentido eu querer que o meu amplificador... Mas não faz muito sentido que o meu transistor converta essa variação de tensão numa variação de corrente. Na prática, eu sempre quero converter uma variação de tensão em outra variação de tensão. Então eu preciso, de alguma forma, que essa variação de tensão aqui resulte numa variação de tensão aqui. Para isso, eu vou colocar um resistor bem aqui. Ao colocar esse resistor, eu tenho aqui uma fonte de alimentação fixa. Eu vario a corrente, com isso eu vario a tensão sobre esse resistor. E ao variar a tensão sobre esse resistor, eu estou variando a tensão nesse ponto, que eu vou chamar de VO. Bom, eu acabei de alterar então meu circuito. Minha primeira pergunta deveria ser, será que esse transistor ainda está polarizado no modo ativo? Bom, vamos verificar. VBE não se alterou. Então a única coisa que eu preciso verificar é se VC continua maior do que VBE. A corrente IC continua a mesma, porque a tensão VBE não mudou. Então a tensão VC, ela vai ser igual a 2 volts, que é a minha fonte, menos a queda de tensão sobre esse resistor, que é 100 ohms vezes a corrente IC, que eu já tinha calculado ser 2,3 miliamperes. Bom, 100 vezes 2,3 eu vou ter 0,23 volts. Então eu tenho 2 volts menos 0,23 volts, que vai ser igual a 1,77 volts. Legal, então eu sei que VC, 1,77, é maior do que VBE, que é 0,8, que é maior que VBE, que é 0. Então o meu transistor continua operando no modo ativo. E agora a próxima pergunta é como que o Vout, o VO, varia com o Vmic? Bom, a gente acabou de ver no exemplo anterior que uma variação de Vmic leva a uma pequena variação de IC. Bom, resta agora responder a pergunta como que a tensão VO varia com o Vmic. Então se eu colocar uma pequena variação de tensão na entrada, eu já vi que eu gero uma pequena variação de corrente em IC. Essa variação de corrente vai gerar uma variação de tensão sobre o resistor. E como essa fonte é fixa, tem uma tensão fixa, essa variação de tensão sobre o resistor vai gerar uma variação de tensão aqui no VO. Bom, eu já vi que a fonte de polarização me gera uma tensão fixa Vout. E agora eu estou falando que o microfone vai gerar uma variaçãozinha em cima desse Vout. Então o que que vai ser? Eu vou falar que o Vout vai ser um termo constante mais um termo que oscila em função do microfone. E esse termo vai ser a tensão fixa menos a tensão no resistor. Ou seja, a corrente é o resistor vezes a corrente IC, só que a corrente IC tem um termo fixo, um termo constante, mais um termo que varia. E esse termo a gente já viu no modelo de pequenos sinais que é GMVPE. Lembrando que esse VBE é o próprio VMIC. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho que o 2 volts menos 100 vezes o IC, que eu sei que é 2,3 miliampéres, né, o que a gente acabou de fazer aqui em cima. Agora menos um segundo termo, que é 100 vezes o GM, que eu sei que é 0,08, vezes o VMIC. Esse primeiro termo aqui, que eu acabei de ver aqui em cima, que é 1,77, é o meu termo Vzão out, é o termo constante. Então eu tenho, ok. E além desse termo constante, eu tenho agora um termo que oscila na saída, proporcional a 100 vezes 0,08, vezes VMIC. Ou 8,8 VMIC. O que que isso tá me falando? Que sem o microfone eu tenho uma tensão de 1,77. Se o microfone ou essa fonte de tensão oscila um pouquinho, eu tenho uma oscilação 8,8 vezes maior nesse ponto Vout. E ainda tem um detalhe, tem esse menos aqui, né, então ela é 8,8 vezes maior e ela é de fase invertida. Se essa tensão aqui aumenta de 1 milivolt, essa tensão daqui reduz em 8,8 milivolts. Se essa tensão reduz em 1 milivolt, essa tensão daqui aumenta em 8,8 milivolts. Esse é o princípio de um amplificador. Tudo bem? Então esse foi um exercício bem tranquilinho para a gente ver a aplicação dos conceitos de modelo de polarização e modelo de pequenos sinais. E aí